Ando meio desligado Eu nem sinto Meus pés no chão Olho E não vejo nada Eu só penso Se você me quer Oh, my lord, I wish I could talk to you And tell those things that I know about her Then I'll get much closer And kiss your lips You might think I'm fresh But, por favor Não lave a mão Eu só quero Que você me queira Não, não lave a mão Não, não lave a mão Não, não lave a mão Ludo Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal